Primeiramente quero me apresentar, eu sou a irmã exagerada, eu venho diretamente do convento das Freiras Virgens do Culo da Madre e gostaria de dizer a você, se você quer que o seu evento seja um grande acontecimento, um show, eu tenho que ir até ele abençoar, é só ligar. Ó, tá passando aqui ó, o blog www.betocrio.com, é isso mesmo, ai meu abençoado me liga, eu quero ir aí, vem aqui ó, pra arrasar, porque eu sou a irmã exagerada. Jesus, já refugia a glória eterna, de Jesus o rei dos reis, breve os reinos desse mundo, seguirão as suas leis, e os sinais da sua vida.